A trilha sonora da Pantera cor-de-rosa, quem não lembra, né? É sem dúvida a criação mais famosa de Harry Mancini. Mas tem também Moon River, do filme Bonequinha de Luxo. E o passo do elefantinho, consagrado em Atari. Nos 40 anos de carreira, o compositor americano Harry Mancini criou trilha sonora para mais de 100 filmes. Ele foi o primeiro músico a usar o jazz nas trilhas sonoras. E Hollywood soube homenageá-lo. Foram 4 Oscars, 20 Grammys e 6 discos de ouro. Prêmios mais do que merecidos para quem fez milhões e milhões de pessoas saírem assobiando do cinema. E o mais do que merecidos para quem fez milhões de pessoas saírem assobadas. Eu soube homenageá-lo. E o mais do que merecidos para quem fez milhões e milhões de pessoas saírem assobadas. E assobrei a gente, criação e se orientada pela Green Bay. A CIDADE NO BRASIL